O caso está entre os mais comentados na internet em todo o Brasil. A acusação de estupro envolvendo o empresário André de Camargo Aranha, tendo como vítima Mariana Ferreira, de 23 anos, durante uma festa em 2018, causou furor nas mídias sociais. O termo estupro culposo acabou sendo um dos mais repercutidos nas redes sociais durante o dia de hoje, já que este é um crime que não existe. A defesa de Mariana Ferreira disse que vai recorrer da decisão. Em Pato Branco, o advogado criminalista e professor de direito penal Devon Deface analisou o caso. Na sentença, o magistrado se reporta de que o acusado teria se equivocado na interpretação sobre a capacidade de discernimento dela no momento em que houve o ato sexual. E que este erro de representação da realidade dele afasta o dolo de estuprar. Que ele, então, estava entendendo que havia um consentimento por parte dela. Essa questão técnica depende do conhecimento do processo que tramita em segredo de justiça. Então, não é que o juiz reconheceu que houve um crime de estupro culposo. O magistrado reconheceu que a conduta dele foi uma conduta sem dolo, enquanto que é regra na nossa legislação que os crimes somente existem na forma culposa quando houver uma expressa disposição legal nesse sentido. Em relação ao estupro, não existe estupro nessa modalidade culposa. Foi isso que o juiz, na sua sentença, trouxe de argumento. Para o professor, a questão mais grave neste caso foi a forma como a vítima foi tratada na audiência de instrução do processo pelo advogado de defesa. Já que o mérito da questão, por se tratar de segredo de justiça, não pode ser avaliado. Por mais que, enquanto advogado criminalista, eu entenda que é dever do profissional fazer tudo aquilo que está à sua disposição na defesa do seu constituinte, eu interpreto que a regra do tratamento de urbanidade nas audiências, que é uma regra que tem que ser respeitada, seja com relação à vítima, seja com relação aos acusados, seja com relação às testemunhas. Então, me parece que o magistrado poderia ter intervido em certos momentos para evitar um excesso que estava ocorrendo em detrimento dela.